Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Hoje foi lançada em exclusivo a demo de Resident Evil 8 Village para a Playstation 5. Somente para a Playstation 5, player. Só que muita gente acabou perguntando para mim porque não estava encontrando a demo do Resident Evil 8. Muita gente achando que tinha que comprar para ter acesso a demo. Não precisa, player. O ponto é que quando você entra aqui na Playstation Store, o que você procura? Resident Evil 8 Village, aquela imagem, né? Que é essa imagem aqui, ó. É o que você vai procurar geralmente, né? Ou você vai digitar aqui Resident Evil 8, beleza? Vai aparecer aqui, só que aqui está aparecendo o preço. Qual que é a pegadinha? A demo de Resident Evil 8 não se chama Resident Evil 8. Ela se chama Maiden e é essa aqui que vai aparecer logo na tua cara, tá? Então, eu estou falando isso porque eu também demorei um pouquinho para achar. E ali você vê, né? Maiden Resident Evil Village Visual Demo. Então, uma demonstração visual jogável, beleza? Então, uma dica aí para você encontrar a demo de Resident Evil 8 no Playstation 5, beleza? Vou ficando por aqui. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, dê o like, compartilhe o vídeo e comente. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho